E aí galera, beleza? Como que cês estão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente fazer a primeira modificação na nossa nova moto aqui do canal. Hoje é dia da gente instalar uma buzina especial na Mad Max. Isso mesmo, galera. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu tive uma buzina de guardinha na Today. Isso mesmo, a Today é minha outra moto, uma 125 que agora deve estar com umas 999 cilindrada. E a buzina que tinha na Today acabou quebrando e eu perdi ela no meio da rua. E acabou que depois eu nunca mais coloquei a buzina nela. Só que dessa vez eu tô de moto nova, tá ligado? Eu tô com isso aqui, mano. Só pra vocês terem uma noção, tá ligado? Do naipesão que é essa moto. Vocês tão vendo que a moto é pancada, tá ligado? Só que pra ela ser mais pancada ainda, ela precisa de um novo equipamento. Vai quebrar o negócio, vai quebrar. Ela precisa de um novo equipamento. E eu não tô falando do painel não, tá ligado? Eu tô falando do cachorro. Vamos trocar de cachorro? Que tal? Hã? Nunca, né, Jack? Aqui embaixo desse painel tem o farol e ali embaixo ali, ó, tem uma buzina, tá ligado? Vocês tão vendo que tem a buzina ali? Aqui, logo em cima da marca. Falando em marca, tá ligado? Ela é da Sandal, né? A Mad Max, né? É da Sandal. Eu achava que Sandal só fazia bicicleta, mas agora eu descobri que faz protetor solar também. E faz moto. Faz moto. Mano, por isso que a moto é boa, tio. Por isso que a moto é top. Olha lá, Sandal, louco. Sandal faz protetor solar, faz bicicleta e faz Mad Max. Você vai ver, você brinca com a Sandal. Eu já separei aqui, ó, que a gente vai colocar. Essa é a buzina, ó, a buzinona. Buzinona monstra, né, galera? Essa buzina aqui, mano, faz um barulho terrível, velho. E eu também tive que comprar essa bateria aqui, ó, pra colocar nela, porque a Mad Max não tem bateria, tá vendo? Ó, não tem bateria. Só tem um espaço ali pra colocar uma bateria, mas não tem. Eu não sei como, mas ela tá ligando sem bateria, tá ligado? Ela liga sem bateria, ela dá seta, é um bagulho louco. Eu acho que essa moto tem bruxaria nela, tá ligado? Deve ser, não é possível. Vamos começar a instalar esse negócio aqui agora. Vou pegar aqui a bateria, aí vamos pegar aqui as coisas. Vamos aqui, vamos aqui, aqui, né? Meu Deus. Não sei se vai dar trabalho, não sei se eu vou conseguir fazer funcionar essa buzina, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fé no pai que a buzina da Mad Max sai. Ó, já peguei aqui a principal ferramenta pra instalar as coisas da Mad Max, que é uma fita de durex, né, mano? Tem que ter um durequinho, tá ligado? Gente, não sei nem onde que encaixa aqui esse negócio, mano. Nunca, na verdade, eu instalei uma bateria antes, mas hoje a gente vai conseguir. Ó, coloca a bateria aqui, ó. Aqui, que caiu aqui. Ó, tem um, tem um, tem esse aqui, ó. Meu Deus do céu, se... Se tudo bagulho vai derreter, velho. Não posso nem esticar muito. Deixa eu travar aqui. Deixa eu travar aqui, aí. Vai, vai, vai. Ai, mas agora a bateria não cai, né? Agora, gente, ai, ai, ai. Meu Deus do céu, olha o tanto de fio, mano. Jesus do céu. Agora, qual que é qual aqui? Ai, ai. Deixa eu esconder esses fiozinhos aqui. Meu Deus, mano. Cadê? Cadê o outro fio da bateria? Até onde eu manjo de bateria, vai um positivo e um negativo. Cadê o outro? Ai, Jesus do céu. Mano, cadê você? Cadê você, Nenes? Onde você está? Cadê você? Você? Você tá? Aqui, moleque. Eu tinha guardado sem querer. Eu sou burro, hein, mano. Ó, aqui, ó. Cadê o negócio? Vamos ver. Aí, gente. Tipo um plastiquinho ali. Tá meio que atrapalhando, hein? Mas vai dar certo. Ó. Pega esse parafuso aqui. Filha. E... Aê, moleque. Vamos começar a instalar, então, a bateria. Bom, gente. A bateria está instalada. Agora, vou colocar isso daqui, ó. Só que eu não sei aonde que eu vou colocar, tá ligado? Eu tô pensando em colocar ela aqui, ó. Aqui, tá ligado? Não sei se... O que vocês acham de colocar ela aqui assim, mano? Sabe o que fica legal? Eu acho que fica legal, mano. Agora só preciso passar esse fio pra trás, né? Ai, 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 ai. Aqui. Passar o fio pra trás. Ai, moleque. Coloca ele aqui. E aí, nós vamos ter que ligar esse fio na buzina. Agora, como que nós vamos prender esse daqui aqui? Que é o problema. Mas, vamos ver aqui. Acho que na verdade, eu já até sei o que eu vou fazer, né? Isso aqui. Vamos ver, moleque, ó. Ai, ai, ai. Será que vai dar certo? Será? 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 Com fita mesmo? Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Vocês aí veem que o bagulho vai ficar bom, mano. Vai ficar bom isso aqui. Vocês não estão entendendo. Ai, não pode passar ali por cima do cabo. Aqui, moleque, ó. Vocês não estão entendendo. O jeito que isso aqui vai ficar topo, tá ligado? Ó. Ó. Detalhe, tem até regulagem, ó. Ha, moleque. Você é louco? Você vai. Colomiga sucesso, tio. Colomiga sucesso, rapaziada. Ó, ó. Como instalar uma buzina de guardinha na moto. Ó, ó, ó. Ai. Ai. Deixou de cola a minha boca. Bom, o primeiro passo está dado aqui, ó. Buzina instalada, tá ligado? Buzina da Mad Max está instalada. Só que falta testar, né, mano? Agora eu preciso encontrar qual fio ali que sai. Na verdade, é isso daqui, né? Meu Deus. Agora será que vai alcançar? Ufa, alcançou. Por que você está roubando minha chave? Hein, seu vigarista? Dá aqui essa chave. Dá aqui. Dá aqui. Dá aqui. Dá aqui a chave. Dá aqui. Dá aqui. Dá aqui. Dá aqui. Deixa a chave. Deixa. Deixa. É minha, velho. É minha. Isso daqui é a chave. Hora mais crítica do dia, tá ligado? É a hora de mexer com os fios de eletricidade. Mano, estou tenso, velho. Qualquer vacilo aqui pode ser fatal, tá ligado? Deixa eu ver onde é esse. Ah! Pega, é. Mano, que susto, hein, velho. É, você assustou aí do lado? Duvido, né? Ó. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Gente, ó. Lugar delírio o negócio. Vai funcionar? Não sei. Será que se ligar ela funciona? Vamos testar, né? Não custa testar, né, mano? Mano, isso aqui é uma academia. Jack, devolve. Devolve aqui, Jack. Cachorro lazarento, né, mano? Nível. É, tá com cara de que tá funcionando. Vamos ver aqui, ó. A moto tá em lenda. Tá alguém me ligando aqui? É de São Paulo. Deve ser operadora querendo vender plano pros outros. Vamos ver. Gente, a ganda aqui, tá ligado? Gente, fiz aqui, ó, uma adaptation. Acho que eu consegui acertar o fio, tá ligado? E agora chegou o momento da gente testar a nova buzina da Mad Max, mano. Essa buzina veio importado de Marte, sabe? Ela é usada pra esplantar monstros alienígenas. É! Vamos ligar a moto, né? Vocês tão vendo que aqui, ó, o kit primeiro socorro da Mad Max tá aqui todo comigo, que é uma fita isolante, uma fita de durex, né? Vamos ligar ela e vamos testar. Vamos dar partida desse trem. Ai! Nossa Senhora! Meu Deus, vai cair aqui, mano. Ai! Ai, minha canela! Vou tentar de novo, mano. Nossa, já batia canela. Ligou! Agora é a hora, gente. Tinha! 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 Ligou! Ficou top, tá ligado? Ficou a zica Agora, vamos sair na rua Vamos dar uma volta Vamos ver se de repente, sei lá Alguém se assusta, acha que é a polícia Ou então, sei lá, o pessoal fala Cuida da minha casa aqui também Pode acontecer de tudo, né? Então, vamos pegar a Mad Max, tá ligado? Ó, a fita isolante nem saiu daqui, ó Quer dizer que, tipo assim É pra ficar ali, né, mano? É o kit primeiro socorro dela, né? Tem todo um ritual pra ligar ela, né? Você vem, coloca em neutra lá Já acende a luz no painelzão dela Tem que tomar cuidado com essa cordinha Que se ela arrebentar, o painel vai cair no meio da rua Vamos ligar então, pra nós sair daqui Dá uma vez Segurando, ó Mano, vamos causando a fita isolante aqui, ó Vou entrar dentro do pôr de gasolina aqui, ó Dá uma causada, tá ligado? Mano, ninguém vai entender nada Ninguém vai entender nada Vai ser que ninguém entende nada? Pô, fica tudo olhando Mano do céu, que bagulho louco, hein? Saudade disso, hein? Já aqui, ó, buzinona, tá como? Ui, deixa eu ver Tô buzinona, tá como? Esquece Cê é louco, mano Olha isso, véi Cê vai morrer, hein? Vai morrer, hein? Ó Dá até o remix Ó o remix É o Mad Max, tio Mano, essa moto aqui é zica, fala Ó Mano, vou ficar em choque Vai da frente O Mad Max tá passando Ó Vixe Mano Eu vou passar na porta da balada Que a buzina é desse jeito, tio É, mano Vou passar na porta da buzina desse jeito, ó Diz que eu tô falando Esse vídeo merece muito like Todos os vídeos com a Mad Max merecem muito like Porque essa moto é foda Ó, 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 ó Relaxa, hein, gente A casa de vocês estão segura O guardinha O guardinha tá passando, hein? Bom, gente Nova buzininha Tancada, hein? Dá pra fazer um funk da buzina da Mad Max, mano Gente, deixa o like no vídeo Que ajuda demais, tá ligado? E comentem aí coisas que vocês querem que eu faça com a Mad Max O que vocês acham que dá pra gente fazer com ela na rua O que vocês acham que dá pra gente fazer com ela na balada Mano, dá pra fazer muita, muita coisa ainda com essa moto Então, mano, a história dela aqui no canal promete Bom, por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Queria agradecer todo mundo que tá aí acompanhando do outro lado Muito obrigado de coração você que tá aí assistindo Vou encerrando, mas logo, logo tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, eu vou encerrando essa Muito obrigado todo mundo E até a próxima, hein, é nóis Valeu, e fui! Tchau, 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 tchau